Ainda era madrugada e a fila do lado de fora desse shopping na zona norte da capital estava assim, cheia de gente. Todos na expectativa de conseguirem bons descontos. A Franciele passou horas na fila, enfrentou até chuva. Tudo para garantir o presente de Natal do filho de 7 anos, que esse ano pediu uma bicicleta. Será que ele vai ficar feliz? Espero que sim, está dormindo no carro. Ao longo da sexta-feira, muitas pessoas foram atrás de promoções. Mesmo com pouco dinheiro e sem planejar a compra de itens específicos, alguns não saíram de mãos abanando. Tem outras coisas que acabaram aumentando o preço semana passada e agora está na mesma, que seria se comprasse normal. Mas aí no fim, o que a gente mais aproveitou? Foi em comida. Mas tem também aqueles que planejaram o que precisavam comprar e até saíram com sacolas extras. Dá para aproveitar, mas não é lá, grandes promoções. E acaba que compra mais alguma coisinha, né? O grande atrativo da Black Friday é o desconto oferecido pelos estabelecimentos. Aqui nessa loja de produtos de tecnologia, por exemplo, esse desconto pode chegar até 50%. E um dos itens mais vendidos é a película para proteger a tela do celular. A Carol que trabalha aqui vai nos mostrar que tem sido mais procurada pelo público. É esse modelinho em nano gel, que ela é 3D, ela cobre a tela inteira. Ela era 89,95, agora ela está 44,95. Ela, diferente da de película de vidro temperado, ela não quebra. Tu vai deixar cair o teu telefone no chão, ele não vai quebrar a tua tela e nem a película. Mas mesmo com várias promoções, há quem reclame que em algumas lojas são poucos os itens em promoção. Para Sérgio, que é lojista, isso se deve ao aumento de preço dos produtos nos últimos meses. O varejo, de um modo geral, pelo conhecimento que nós temos, é óbvio, não consegue repassar o aumento de preço dos produtos. Então, este varejo de eletrônicos e de acessórios para eletrônicos é um varejo que depende muito do fator do dólar, da cotação. A gente tem muita dificuldade para repassar, então a gente não repassa. Nós selecionamos alguns produtos e nesses a gente concede descontos. No nosso caso aqui, de 20% até 50%. Nesse ano, as vendas na Black Friday devem ser mais baixas do que em 2020. Pelo menos, é o que aponta uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo. Mas cinco categorias de produtos devem registrar aumento. Os jogos eletrônicos estão em primeiro lugar. Depois, vêm as bicicletas, fones de ouvido, consoles de videogame e calçados. E com tantos descontos, a tentação é grande. Por isso, é bom ficar atento para não cair em armadilhas. Chega denúncias de cartel, muitas denúncias aqui de vítimas de estelionato. Por exemplo, site falso. Tem que abrir o olho para não cair no golpe do falso site. É muito importante ficar atento quando se faz o pagamento, sobretudo em cartão de crédito ou também em boleto, se o destinatário é aquela empresa, aquele CNPJ com o qual o consumidor se relacionou e fez sua compra.